Lembra o garoto de 11 anos que colocou um par de tênis na rua para fazer um gol e jogar bola com os amigos? Nós mostramos ontem essa história aqui no Cidade Alerta. Esse garoto não imaginava que um motorista ia passar por lá e ia pegar o tênis. Olha só as imagens. Ele passava pela rua, parou o veículo e levou o tênis desse menino. O tênis é de marca, segundo o pai da criança, a primeira parcela ainda nem foi paga. E hoje a nossa equipe falou com a criança e com o pai. E os detalhes você acompanha na reportagem de Guilherme Gonçalves. Futebol na rua. Era desse jeito que as crianças brincavam. Tinha até um golzinho aqui, dessa forma, hoje com duas pedras. Mas no dia do crime, na verdade, esse gol era feito com dois tênis. E imagens de câmeras de segurança flagraram o furto. Um homem passa de carro, ele para o veículo, chega a dar até ré, desce e pega o par de tênis. Eu vou conversar agora aqui com o Arthur, bom de bola, e ele que é o dono do tênis. Arthur, como é que foi? O que aconteceu? Eu estava lá dentro da casa do meu amigo. Aí, quando eu fui para fora, o tênis não estava mais. E aí, vocês olharam nas câmeras de segurança? Olhou um carro, um Corsa, pegou ele e levou. Colocou, pegou, deu ré até para pegar o tênis. Foi um tênis que você ganhou da sua avó, foi isso? Aham. Eu ganhei da minha avó, foi mais de 300 reais. Aí... Está pagando ainda? Aham, está pagando ainda. E agora, como é que é para você jogar futebol aqui, sem esse tênis seu e sem poder sair? Porque é um tênis bonito, né? Aham. Azulão, né? Tênis bom para jogar bola, para fazer jogar basquete até, que eu jogo. Ah, é muito triste, né? Para pegar um tênis de mais de 300 reais, é muito triste, né? Você espera que esse homem apareça e devolva? Aham. Ou alguém ajuda, né? Aí, compra um tênis de novo, né? E vocês não têm condições de comprar outro hoje? Aham. Hoje não tem como de comprar outro. Beleza. O pai do Arthur é o Adriano. Adriano, ele tem ficado muito triste nesse período sem o tênis, né? É verdade, porque, tipo assim, é um tênis de marca, né? Original. E aí, simplesmente assim, ele estava no aniversário aqui na casa de um amigo, né? Simplesmente passou o rapaz de carro, num corça prata, chegou até na frente ali, deu ré, voltou, pegou o tênis e levou embora, né? E assim, eu espero que essa pessoa apareça. Não fiz BO, não fiz nada, não quero nada de mal para a pessoa, só quero que ele devolva. Que toque no coração dele, que ele devolva o tênis para o meu filho de volta. A família está até pagando ainda e não tem condições de comprar outro e o menino está triste, né? É, ele ficou bastante chateado, né? Porque ele conta com o tênis, é assim, ganha de presente, né? E a pessoa quer aproveitar, né? Quem nunca foi criança um dia, né? Então, é assim, eu espero que a pessoa apareça, né? E devolva o tênis, né? Tranquilo, sem problema nenhum, não fiz BO, não fiz nada, mas assim, que toque no coração dele realmente, que ele possa vir aqui e devolver o tênis para mim. Tudo aconteceu aqui nessa rua do Jardim Brasilândia, na região leste da cidade, próximo aí ao cruzamento com a rua Congonhas do Campo. Essa rua aqui é a rua Macapá. E, nesse dia, você viu as imagens, hoje você conversa com o seu filho, mas e seu coração como pai? Como é que é para você ver o seu filho passar por essa situação? É, é assim, a gente não deseja isso para ninguém, né? A gente quer, assim, que a criança se sinta feliz e a gente confortável também, né? Porque, assim, foi desagradável a pessoa parar o carro, simplesmente pegar o tênis e levar embora, né? Então, é assim, é uma criança, a gente tem que entender também, né? É um, tipo assim, é um benefício, né? Uma alegria para uma criança, né? Então, é igual eu falo para você, eu quero que a pessoa se sinta no coração e venha devolver o tênis. Né? É assim, amigavelmente, sem problema nenhum, entendeu? Mas que devolva que a gente possa trazer a alegria no rosto do meu filho de volta, né? Que história, hein? É um negócio que a gente nunca ia imaginar que ia acontecer, né? Todo mundo já brincou, né? De futebol na rua, dessa maneira, coloca lá uma sandália, né? Até um tênis, né? O problema é que o Arthur colocou um tênis novo, tinha acabado de ganhar, o pai está pagando. O pai do Arthur aí está otimista, mas eu não acho que esse cara vai aparecer para devolver o tênis. O que a gente pode pedir aqui é, de repente, alguém que estiver acompanhando a gente, né? A gente sabe que isso aí aconteceu na terra do calçado, lá em Franca. Quem sabe aí o empresário aí do ramo de calçado não pode presentear o Arthur com um tênis, né? Quem sabe a gente pode até mostrar esse presente aqui no Cidade Alerta. E olha só a imagem. Enquanto isso, você vai vendo aí o cara de pau, né? Ele para o carro. Então, de longe, ele já percebe ali que os meninos estavam brincando, viu que tinha lá um tênis. Agora, geralmente, a gente coloca uma sandália, né? Um chinelo de dedo. Com certeza ele viu ali que era um tênis e aí aproveitou que os meninos deixaram ali a rua, estavam em alguma casa, parou o carro, pegou o tênis e foi embora. O pai do Arthur acredita aí, quem sabe ele está vendo essa repercussão e tudo mais, esse ladrão, esse cara de pau aí possa devolver o tênis. De repente, ele aparece lá, joga o tênis e vai embora, né? Mas eu não acredito nisso, né? Já era para ter feito isso aí. Quem sabe agora o Arthur não pode ganhar um tênis aí de algum empresário de franca. A gente sabe que lá tem muitas fábricas de calçado, né? Quem sabe o Arthur consiga ter de novo aí um tênis parecido com o dele, o azulão, né? Está feliz da vida, bom de bola. Arthur, quem sabe, né? Vamos ter esperança aí.